Lucas mora em Senador Canedo e trabalha no setor marista em Goiânia. Todo dia ele roda mais de 50 quilômetros de casa para o trabalho e do trabalho para casa. O combustível vem comendo junto na mesa com a gente, né? Cada vez pesando mais no nosso bolso. Com o preço alto da gasolina, o Lucas tem escolhido o etanol que é mais barato. Mesmo assim, o gasto só para ir trabalhar todo dia fica próximo de mil reais por mês. Para economizar, o Lucas fez um combinado com a esposa. A gente alinhou de trabalhar um perto do outro, que a gente não tem um gasto tão elevado quanto poderia ter, né? Numa conta básica, para quem usa o etanol que hoje custa 4 reais e 39 centavos o litro, um tanque de 45 litros sai a 184 reais e 38 centavos. Se o veículo consegue fazer 10 quilômetros por litro, no caso do Lucas, que roda 54 quilômetros por dia, o carro dele vai consumir 5,4 litros por dia de etanol. Isso quer dizer que o Lucas gasta 23 reais e 71 centavos por dia só para ir trabalhar. No mês, o gasto do Lucas é de 663 reais e 88 centavos de combustível. Para uma pessoa que ganha em média 1.500 reais de salário, esse gasto de combustível representa 44,26% de todo o salário. Ou seja, quase a metade do que a pessoa ganha fica no posto de combustíveis. Não só pesa para o trabalhador o combustível que ele põe no carro para vir trabalhar, como pesa o aumento do combustível na panela das pessoas, porque cada vez vai comer menos quanto mais caro custarem os alimentos. Segundo o presidente do Sindiposto, muitos empresários ainda nem repassaram o último aumento. Por diversos fatores. O principal é que as vendas ainda estão muito acanhadas, muito baixas, porque o consumidor se afastou em função já do preço já estar bastante alto. A bola da vez chama pesquisa. Nós não podemos ir no primeiro posto, nem no primeiro supermercado, nem na primeira loja. Com o preço do combustível nas alturas, muita gente tem buscado opções mais baratas para ir trabalhar. Uma dessas opções tem sido a moto, principalmente a moto elétrica. Aqui nessa loja, por exemplo, desde o começo do ano para cá, a procura por esse tipo de transporte aumentou em 50%. Quando nós abrimos a loja, nós tínhamos uma média de vendas de 3, 4 scooters por mês. E atualmente a gente saltou de 10 para até 14, 15 scooters por mês. Vladimir acabou de trocar o carro por uma moto elétrica e diz que a escolha foi motivada pela economia e pela praticidade. Não há gasto mais com a gasolina, né? Só com a energia elétrica que, se eu carregar a bateria o mês inteiro, talvez gire em torno de 30 a 40 reais por mês. É uma economia fantástica, né?